Galo, 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 galo Recentemente uma triste notícia abalou toda a família atleticana Luciano, um torcedor apaixonado pelo galo, estava no estádio com o filhinho de 5 anos quando passou o mal e infelizmente nos deixou Sensibilizados com a perda, convidamos o pequeno Rafa, a mãe, os tios e a priminha para que viessem ao CT e então pudessem guardar outras boas lembranças do time do coração Dá só uma olhada como esse dia foi especial aqui Hoje no hotel aqui do CT, o café da manhã com os jogadores está tendo um convidado especial O Rafael, de 5 anos, está tomando café aqui com o pessoal Você conhece esses moços aqui, hein? Quem que é aquele moço alto que está lá, ó, tomando suco? Leolar Silva E quem que era esse moço que estava sentado aqui? Aquele ali, ó, quem que é aquele moço lá? Fabio Santos Hum, entendi E aquele outro moço que está vindo com café ali, você conhece? Adilson O que é o Patricão da Massa? O Patricão da Massa? O Patricão da Massa? O Patricão da Massa? Música O Patricão da Massa. Música Me conta quem que chegou agora? O Tero E quem que é o Tero? Quem é ele? O que ele faz? Chuta forte Chuta forte E você vai pegar o chute dele, você vai pegar o chute dele, né? Eu quero ver, meu irmão, eu quero ver. Vai pegar? Sim. Você vai ter força? Sim. Então aqui do alterno. Olha, olha aqui pra trás. Que que é isso? Olha, olha. Esse aqui é meu, esse presente. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Agradece ele, filho. Levanta. Você abre? Vou abrir aqui em cima aqui, ó. Põe aqui na mesa, gente. O que que você acha que é, Rafael? Tá cheio. É, todinho. O que que você acha que é? Tenta descobrir. É, não sei. Não, faz nem ideia. Deixa eu ir, mamãe. Será que tem um cachorro quente aí dentro? Não. Não. Desse tamanho cachorro quente? Não, uma pizza. Nós vamos comer tudo aí, se tiver um cachorro quente. Não. Não. Ah. Pizza bem redonda. Pizza bem redonda. Então é um sapato. Não. Não. O sapato é pequeno. Será que é um boné? Não. 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 Que lindo. Olha o pincel do galo. Que lindo. Olha. Atrave. Gostou? Sim. E olha. Lu. Sorte. Olha filho. Que lindo. Não empresta depois? Não empresta? Não empresta? Não empresta? Não empresta? Não empresta? Dá. Olha a camisa nova do galo. Vai lá dar um abraço no hotel e agradecer ele, Fih Olha que uniforme lindo, gostou? Sim Agora conta pra todo mundo quem te deu esse presente lindo O hotel Que legal, hein? Tenho um convite pra te fazer Você quer conhecer o hotel? Aqui o quarto onde os jogadores ficam quando eles estão concentrados? Sim Vamos lá? Sim Só que tá frio, né? Vamos botar uma blusa antes, né? Vamos pedir, tá frio Hoje ele tá tremendo Joguinho, joguei Aqui, vamos tá por aqui Vamos lá ver treino, nada não O que você acha? E aí, tá vendo? Sim Você quer ver o treino? Treino Então o Rodrigo já falou que você pode ir? É Tem certeza? Sim Então vamos lá perguntar pra ele se podemos mesmo ir lá? Sim Então vamos Tchau Aquele ali, você não sabe quem é. É o Tiara. Mas você conhece todo mundo. Sim. Todo mundo. Ixi, vamos chamar ele aqui? Oi. Tudo bem? Oi, garoto. Como eu acho? Tudo bem? Está bem? Como é que está, mano? Muito boa. Dá um trevador aqui? Otero, tudo para o Rafa é você. A melhor jogadora, Otero. Quem é esse Otero? Quem vai marcar todos os gols do próximo jogo? Otero. Como é que é esse carinho tão grande? Receber um carinho tão grande assim? É inexplicável. Acho que a felicidade das crianças é o da alegria nossa. Eu fico muito feliz sendo venezuelano de tantos jogadores. Eu sendo o jogador principal de uma criança, fico muito feliz. É verdade que eu gosto muito de crianças e fico muito feliz. É verdade que é uma experiência muito linda. Tudo bem? Ó, em nome do clube, em nome de todos os jogadores e torcedores do galo, você vai receber esse presente tão alto. Tá bom? Uhum. Pra você. Que Deus te abençoe. Pode cuidar. Tá bom? Uhum. Abra o presente. Vamos abrir o presente. Vamos abrir o presente. Leonardo, um momento muito delicado pra toda a família, mas queria que você falasse o que que representa esse... o que que representou, o que que tá representando esse dia hoje pra vocês, especialmente pro Rafa? Olha, é uma dor insuportável, né? Igual eu falei com a Ana ali agora, a gente queria que nada disso aqui tivesse acontecendo. Que a gente tivesse vindo aqui com o meu irmão num momento como todos estão aqui. mas isso foi muito especial, era o sonho do Rafa de estar presente no treino, o atleta doutor do apoio, é muito bacana isso. É, representa o alento que cada parte da nossa família e amiga tenta fazer, né? É um suporte, né? Pra não deixar sozinho, principalmente criança que não entende. Então, isso tem uma representatividade muito grande, não dá nem pra descrever. O que que você achou de conhecer aqui o CT? Muito bom. Por quê? Porque tem futebol. É mesmo? É. E me conta, na hora que você chegar lá na sua escolinha, você vai contar o que pros seus amiguinhos de legal que aconteceu aqui? Que eu fui no CT do Galo. E aconteceu o que aqui? Que eu joguei bola. Com quem que você jogou bola? Hotelio. Quem mais? Patrick, também é o Luan, Natan. E o que que você tá achando então desse dia? Muito bom. Tá feliz? Sim. Então marca um gol aí de felicidade pra gente. Vamos lá. 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 Cabo, cabo!